Queria também ter, Barone Love Park Opo, olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós louco O que tá acontecendo aqui? A cara já vem cacando E aí, Linguine? Tá fazendo carinho nela aí, pai? Tá pedindo meu cabelo, tava duro Tá vendo uma agitação nesse muco aqui Tá com ciúme, Japenta, Linguine? Tá com ciúme, só dois, né? É Tá acontecendo aqui, do nada Eu acho que é o nome do casal Olha aí, Ciara, as ideias Olha o cara da Yara, mano Amor E aí, Ariel? E aí, Ariel, você quer ela? Olha a cara do Ariel pra você, Lucão Tá bom, família, vou botar no assunto aqui O que tá acontecendo aqui, vocês dois Tá escovando o casal? Ela me falou do Linguine aqui de manhã Só isso só? Ela falou o quê? Ela falou o quê? Beija bem Eu falei, você viu quem chegou, Linguine? E aí? Vocês já ficaram? Vocês já ficaram? É mesmo, né? Aqui no quarto, André? Eu lembro Richard 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 Linguissa Linguissa e Richard Richard e Linguissa Até par, lembra? Eu não sabia disso não É mesmo, eu peguei vocês no flagra ainda Foi eu que peguei vocês no flagra Oi E vocês dois agora? Replay Replay, pai? Quer TBT? Hoje na equipe, né? Nós tava com mais um presente Aqui, pra vocês pais daqui Eu tava conversando E você tava com saudade de Linguissa? Tava Você tava no Rio, abandonou todo mundo Chegou hoje, né? Mentira, voltei, família Já chegou causando a família Olha lá, já tá Tá cutting já Chegou, tava pegando o cabelo dela, mano Porque eu tava, pô, te mostrar como tava antes Aí, mente Era muito duro Era mais fácil escovar o seu Ele tava deitado no sofá Ele tava encostado na minha perna Ela ficou com ciúmes E mandou eu tirar a mão dele Tô mentindo? Não Isso é verdade? É verdade Ah, mano, vamos fazer o que? Tá suando E ele saiu? Não Você não saiu, cabelo? Irmão Tá repentinho E depois que você foi pro Rio Ela te mandou mensagem Pra não ficar com saudade Mandei Mandou? Mandou? Mandei Olha o que ela falou pra você, irmão Pode? Pode Pode Olha a Pamela, mano Não, direct não Foi a WhatsApp Gente Ih, Ariel Ariel, tá meio torto aqui Procurei aqui Depois eu quero ver seu WhatsApp Então, mas você tá com saudade dela também, irmão? Claro Dá um abraço, então, nela aí Todo mundo barrado Dá um beijinho Dá um beijinho na bochecha Beijinho na bochecha Selinho pra cá, pai Selinho, selinho Selinho, selinho, selinho Saudade Eita Oi, 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 vida Eita Antes que eu subi pra cá Eu tava escovando o cabelo lá embaixo O Gustavinho passou Me deu uma pavor O Gustavinho... Quem você acha que o Gustavinho vai fazer isso? Ele já tá meio, né? É mesmo, é por isso que o... O Gustavinho tá com os olhos rostos, né? É o que ele pode fazer, eu não? É, direitos iguais Direitos iguais? Não, eu não sei de nada Mas eu esqueci de... Eu só tô no meio, meu Uuu, oi, 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 oi Ele ficou chato Claro, velho Ele me deu uma pavor Coloca a lupa aí, irmão Que você tá ficando sem alma Não, mas vocês têm alguma coisa? Se fosse o Gustavinho Você namora com ele? Tem aliança no seu dedo? Não Ele já falou Já te pediu em namoro? Não Mas isso daí não tem nada a ver Acabou o baraninho e a casada Não tem aliança no dedo Tem, sim Ele deixa a deusa pra sair Ah, tá Entendeu? Não fala o que você não sabe Ah, mas não é sim O que importa é o que sente É Eu gosto do Gustavinho Porém... E quer pegar a linguiça Já pegou ele Quer TBT? Que falsa Você quer TBT, pai? Tá com saudade? Ah, mano, se rolar, rolou Mas nós é amigos Mas é a... Então dá um selinho, então Dá um selinho, então, vai Não Dá um selinho, irmão Olha lá, ela quer, irmão Olha a cara dela, irmão Não, mas você tá muito enjoado, irmão O que que tá acontecendo? Tem que pedir um pouquinho Carrociado, rapaz Ah, troquei ideia com você Mas é pior ficar assim também, né? Ué É um beijinho, irmão Ah, mano, não Carinho, carinho É, amigo Na bochecha, vai Na bochecha, vai Vira o rosto Nossa, o Gustavinho vai me matar O que vai matar foi na bochecha, mano Foi na bochecha Se nós é amigos, irmão Mano, ele viu só escovando o cabelo dela Já me deu um apavoro lá na cozinha Ele falou o que pra você, irmão? Fala aí o que ele falou pra você Mas ele me deu um apavoro Vocês viram a musiquinha que ela cantou No barraco Ninguém é de Ninguém Que é a sua filha Entendeu? Ela na casa do DRD Ai Véi, a gente convidou eu e Thélice Já peguei pro Rio de Janeiro Andeciano É? Por que vocês me levam? A mãe dele me chamou pra ficar na casa dele Não, porque esse aí é par Poxa, eu levo minha mulher Pronto Qual? Nove é par Nove é par Qual? Como se eu tivesse baras, né? Nove é par Nove é par Nove é par Nove é lindo É Quando a pessoa foi buscar os carinhões Que o DRD não veio A Japinha cozinhando Mas peraí Vamos falar um negócio Deixar a ver, avisar a gente aí De vindo, são parceiros Dá um selinho então Pra confirmar que vocês é parceiro mesmo Vai O selinho só É, ó É, é, ó Eu tenho um selinho Mas é amigo Você lima, você lima Você lima, ô Eita, pai Eita Calma aí, casalzão Pra capa, vai Calma aí, desse lado Que tá mais bonitinho Vai, dá uma dina, a bochecha pra capa Pode botar até uma Uma lindiga do meu lado Que eu vou deixar lá lindo E aí, mente Com certeza Não vai rolar nada entre vocês Então Vocês estão grudados o dia inteiro, mano Vocês estão metendo louco Certeza que já ficaram nesse meio tempo aí Eu tenho certeza Eita, Japinha Você pegou ele também? Não, eu peguei ele Mas tipo Ele já escovou meu cabelo Já fez meu cabelo E olha a raridade A mosca Nossa O MD veio nisso Eu não sou uma piada pra eles sempre Eu tinha bloqueado ele Por quê? Porque ele me deixou falar com a minha Oxi Mas vocês têm alguma coisa já? Não Ele manda mensagem pra não estar com saudade de você? Eu que morro Olha Pra você ver que morro Tadinha da japa Tadinha de você Tomou bota aqui ao vivo Aqui, ó Pra você ver que não é uma mentira Vou ver Ó Eu bloqueei ele Bloqueei Desbloqueei Eu falei Vai vir enquanto Tô até agora Esperando E aquela foto chorando ali Não, não chorando não Ih, tá Japinha chorando Não, não é chorando Ai, ai, ai Não, eu que tô chorando ali Não, eu que tô chorando 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 E você? E o cara sabe Chegou de moldado com ele Do nada largou ele Não, o quê? Tipo assim Acabam As coisas acabam, né? Não deu certo Ai, a área é dica Ai, eu tô Dá um selinho Pelo menos, mano Que é o sócio Ó, quem que é o palácio? Eita Sócio o quê, filha? Faz favor Dá pra outra, pelo amor de Deus Quem que é ele? Não, ele tava embaixo Não, quem que é ele? Não, eu já fico com ele Tu fica? Você não sabia? Eita Eu vou mais escolher Nem ele vir pra cá Não sabia disso, não Só você que é mole, irmãos Não é que tudo pega as minhas E você fica aí, ó Ai, meu amigo, não deixa Lógico que é Amiga, pega aí Meu irmão Você apreta É isso, família Finaliza o vídeo aí, irmão É? Ó, acho que ele tava No final dos anos É Tu seria no final Pra ficar bonito Ó Eu e o Livi Somos somente amigos A gente já ficou Porém Agora a gente não ficaria Eu ficaria mais Será? Não sei Deixa rolar E é sobre isso Deixa o like Se inscreve no canal Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no dia Salta o filme Nós Tchau Tchau Obrigado.